O povo aqui é de que região da Austrália? Ah, é bem misturado, Sidney, Melbourne, é bem... é a região, o país inteiro. É uma rede que eles têm na Austrália, que também, como se fosse futebol de rua aqui, tem várias cidades. Maravilha! São atletas, atletas, são pessoas comuns, são estudantes. Ah, eu vi pessoas idosas lixando a quadra de... Eles têm idade, o que eles querem fazer é fazer o bem, de uma forma voluntária, sem exigir nada em troca. Isso é a mensagem que eles passam e que a gente quer passar também para todo mundo aqui. Pois é, isso é um negócio fantástico, que merece o nosso aplauso, né? E a divulgação nossa também, né? E o agradecimento para eles estarem aí, gastando um dia deles, que podiam estar fazendo turismo, podiam estar tomando cerveja e estão aqui pintando escola. Australianos, dando sempre bons exemplos, né? Ótimos exemplos. Valeu, obrigado, hein? Marcaram um gol de placa aqui, só golaço. Gol de placa.